BACONIETV Olá, Balcão ITV São Paulo, aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo. Hoje com os Lloyd. Está tudo bem? Tudo jóia. Que tema é que vamos ouvir hoje? A gente vai ouvir uma música que se chama Crows. Fala sobre amizade, principalmente. Amizade entre pai e filho. Vamos isso então, Lloyd. Música 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 This block speaks time and stops to Curls with me, curling From the ceiling to the floor Tackling, tying Lights and beauty into the soul Curls with me, curling From the ceiling to the floor Tackling, tying Lights and beauty into the soul Curls with me, curling Curls with me, curling To the ceiling to the floor Tackling, tying Lights and beauty into the soul Curls with me, curling From the ceiling to the floor Tackling and tying Lights and beauty into the soul Because the bone It kills the ground Because the bone Keeps shining down Because the bone It kills the ground Because the bone Keeps shining down Oh 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 Please Please Obrigado. Foram uns Lloyds aqui no Balcone TV. Queres falar um pouco sobre a banda? O que é que tá rolando aí convosco? Claro. A gente tá junto há um ano e meio. A gente, na verdade, toca junto em várias bandas há muito tempo e aí a gente acabou se reunindo de uma vez e funcionou pra caramba essa formação. A gente é amigo de longa data e a gente acabou de gravar um single produzido pelo Tadeu Patola. A gente vai soltar esse single agora em abril e a gente tá fazendo uma série de shows aí. A gente fez show ontem na Sensorial Discos, a gente fez na Delirium Café. Vamos fazer também rubber tracks na terça-feira. Então, bastante coisa rolando pra divulgar o single. É isso aí. Já agora, queres apresentar aí a banda? Esse aqui é o Palermo. Palermo, guitarra. Também sax. A gente tem sax. Algumas músicas são sax na banda. O Alê, guitarra também. Tiagão na produção. E André no vocal. É isso aí. Foram os Lloyd, aqui no Balcone TV, sempre aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo. Música boa, com vista também a condizer. Música boa, com vista também.